Namastê meus putos, como é que és? Espero que esteja tudo fixe convosco. Comigo está tudo ótimo, daqui falo o Chi. E hoje meus caros amigos, estamos cá para eu vos gravar um vídeo sobre o tópico geral da violência na noite. Pá, sei que tem sido um tema que tem aumentado recentemente nos últimos dias por causa de tudo que tem vindo a acontecer. Não é só um caso, já foram vários. E por causa dessa violência crescente, tanto no Porto, como em Lisboa, como no Algarve, eu sinto que tenho que falar um pouco sobre isto em geral. Eu não quero ir a nenhum caso específico, porque vou vos ser muito franco, não sei detalhes de quase nenhum. Ouvi falar deles nas notícias, mas não os investiguei a fundo para conseguir falar sobre o assunto. No entanto, posso-vos dar a minha experiência e falar um bocadinho sobre isto em geral. Eu acho que a violência na noite não é um problema de agora. Isto sempre aconteceu e vai sempre acontecer, quer no Porto, quer em Lisboa, quer no Algarve. No Algarve especialmente durante o verão. É lógico que é um problema que existe, mas é um problema muito difícil de resolver. Porquê? Basicamente, as pessoas que trabalham na noite como seguranças são pessoas, primeiro, que já estão habituadas a ter que lidar com comportamentos desordeiros. Ok? E como vocês devem calcular, as pessoas que frequentam a noite não são todas pessoas bem comportadas e fáceis. Há muita malta que vai para a noite que só quer fazer merda. E desculpem-me a expressão. E tenho que fazer a ressalva, antes de falar sobre este assunto, e defender um pouco o lado das pessoas que trabalham como segurança na noite. Porque, de facto, há pessoas que vão para lá fazer muita porcaria e eles já estão muito mal habituados. O que é que não devia acontecer? Ou seja, claro que há pessoas que vão para lá fazer merda, mas também há pessoas que vão para lá só para se divertir. E o que essas pessoas, o que não deve ou não pode acontecer, é que essas pessoas sejam tratadas como animais. Ok? E isso acontece muito frequentemente. Pá, eu vou-vos dar um exemplo meu. Eu, quando era mais chaval e andava na faculdade, saía muito à noite. Pá, e numa dessas ocasiões acabei por ir para uma festa da faculdade e tive uma amiga minha que nós até hoje achamos que foi minada. Ok? Pá, e um dos seguranças da discoteca, basicamente, não nos deixou ajudar a nossa amiga. Esteve-lhe a ajudá-la fora da discoteca. Ameaçou que se nós saíssemos da discoteca, tínhamos que pagar a entrada outra vez. Ou que não nos deixava entrar outra vez. E ela estava lá fora com ele e nós não podíamos fazer nada. Porque ela não estava em si, como é lógico. E nós queríamos ajudá-la e não conseguíamos. Pá, até hoje acreditamos que talvez possa ter sido a segurança que minou a nossa amiga para tentar, sei lá o quê. Mas, de facto, foi uma situação muito grave. É pá, e esse comportamento é aquilo que faz com que as pessoas tenham uma opinião muito fervorosa em relação aos comportamentos dos seguranças na noite. É lógico que também, como em tudo na vida, há bons e maus profissionais. É capaz de haver seguranças bacaníssimos. É capaz de haver seguranças super tranquilos e que estão lá mesmo para garantir a segurança da discoteca e do bar. E garantir que todos se divirtam e que o façam de forma exemplar. Mas, de facto, há muitas seguranças que são umas autênticas bestas e que são uns autênticos cães raivosos. É uma realidade. Pá, também não é de qualquer tipo de pessoa que aceita esse trabalho. Eu entendo que seja um trabalho difícil e rigoroso. Porque, como já vos disse, acredito que haja muitos malucos na noite. Aliás, eu já presenciei muita maluquice na noite. E agora, sobretudo agora, que tivemos, não sei quanto tempo, dois anos em confinamento. Agora que as discotecas voltam a abrir e agora que os bars voltam a abrir e agora que a noite começa a florescer outra vez, os jovens e alguns adultos estão literalmente com o pito aos saltos para voltar à noite. E esse entusiasmo muitas vezes traduz-se na desgraça do ser humano. Nos piores comportamentos possíveis. Na bebedeira máxima, na pedra máxima, em drogas pesadas, em comportamentos ridículos, em vandalismo, em montes de cenas. Pá, eu percebo que seja uma altura particularmente difícil para as seguranças, porque lá está, tem que controlar esta malta. No entanto, aquilo que se tem vindo a passar tem sido inadmissível. Eu acho que não há justificação, nem desculpa absolutamente nenhuma, para uma pessoa estar no chão a levar biqueiradas. Não faz sentido. Eu acredito que a violência tenha que ser usada nesses casos, porque há pessoas que realmente, como eu já vos disse, não respeitam nada nem ninguém. E isso cada vez tem sido mais um exemplo. Cada vez na noite há mais pessoas que não respeitam nada nem ninguém. E isso traduz-se em noites caóticas. E é por isso que eu antigamente sentia-me mais confortável em ir ao bairro alto e estar lá na boa. Nunca fui muito fã de discotecas, vou-vos ser sincero. Apesar de ter tido a minha fair share de ir ao Main, ao Urban, etc. Pá, nunca fui muito fã de discotecas. No entanto, sempre preferi mais o bairro alto. No entanto, tenho alguma experiência nisso. Mas, pá, antigamente lembro-me que estava super à vontade de ir ao bairro alto, na boa, de beber um copo ou outro com amigos, ou estar lá na conversa. E hoje em dia já me privo um bocado disso, porque não prefiro ir ao café aqui pela zona e estar descansado com os meus amigos em minha casa, a jantar ou assim, do que estar aí para a noite, man. Porque verdadeiramente eu nunca fui muito fã de mim-me-bedar. Vou-vos ser sincero, tenho que ser franco convosco. Sei que há muito essa visão pelos putos de que é boda fixe ficar todo fudido. Mas eu nunca fui muito esse tipo de gajo. Aliás, durante a minha faculdade quase toda arrisco dizer que durante 2 ou 3 anos não bebi nada. ia para as festas na maluquice e não me bebia absolutamente nada. Mas pronto, como vos disse, era a minha cena e tinha isso muito vincado. Mas gostava de ir ao bairro, gostava de conviver com a malta, estar na boa lá. E agora já não sinto ter-se à vontade porque sinto que cada vez as noites estão piores e cada vez há mais violência, mais javardice na noite. E por acaso percebeu-se um bocado dessa mentalidade pelo vídeo do Ricardo Cardoso, o último que ele fez, em que houve malta que disse, e doce que não estivessem a brincar, que havia mais probabilidades de serem esfaqueados naquela noite do que basicamente tentarem-se-me-bedar. E isso é preocupante. Quando as pessoas começam a pensar assim, claro que mandam a piada, mas verdadeiramente sentem-se desconfortáveis. E numa cena que é suposta, numa área que é suposta ser feita para a diversão das pessoas, haver um acréscimo de violência é péssimo. Sinto que a polícia neste momento não é respeitada e a culpa não é deles, sinceramente. É mesmo culpa das leis que temos e dos juízes que temos que verdadeiramente há malta que faz merda e não lhes acontece absolutamente nada. E eu tenho vários exemplos disso. Cada vez mais as pessoas sentem que podem sair impunes de tudo. E a polícia não tem mão em ninguém, verdadeiramente. E eu também entendo que uma polícia não tenha que se prejudicar. Se sabe que se vai prejudicar. E falo agora em concreto daquele exemplo no Café no Algarve, em que a GNR nada fez. Eu entendo que dois GNRs naquela situação, pensem, olha, não vou estar para fazer nada, porque se calhar vou para lá e ainda vou levar. E provavelmente nem levo um processo na esquadra. Portanto, não é boa ideia. E então a polícia cada vez mais está a desistir de ter alguma ação. Os seguranças são verdadeiramente as únicas pessoas que podem fazer alguma coisa. E são os gajos que abusam um bocado. Ou seja, apanham um gajo que faz uma coisa qualquer que nem é assim tão grave, pegam nele e desatam-lhe aos pontapés na cabeça e o caralho diz, pá, acho que isso é muito mal. Pá, e haver pessoas que morrem nestas situações é dramático mesmo. É um ponto irreversível. Pá, e faz-me sentir que estou certo e que, pá, não tenho mesmo vontade absolutamente nenhuma de sair à noite, quer seja onde for. Sei que ainda há sítios onde se pode sair à noite tranquilamente aqui em Portugal, mas, de facto, Lisboa, Porto e Algarve sinto que cada vez estão piores. Pá, e não há grande coisa que se possa fazer. É como vos disse, acho que isto tem a ver com uma crise de valores, tem a ver com uma crise de, pá, pronto, de senso comum. Acho que é uma cena que tem crescido nos últimos tempos, em todas as faixas etárias, não é só nos jovens, não vou estar só a castigar os putos, porque os putos não são aqueles que têm culpa. Aliás, até cada vez vejo mais putos com juízo e mais malta da minha idade completamente passada da cabeça. Mas, pronto, pá, foi a forma como fomos educados e sinto que, com o aumento da liberdade, também se perde um bocado algumas coisas e esta é uma delas. O que é que se pode fazer para resolver? Nada, verdadeiramente. É só os bares e discotecas terem mais responsabilidade nas pessoas que empregam e, quando acontecem situações destas, essas pessoas são imediatamente despedidas e não há cá vamos fazer uma auditoria, vamos ver o que é que se passou, porque a pessoa pode ter razão. Não, não pode. Pá, uma pessoa que mata a outra, à porrada, não tem razão, em nenhuma instância. Ok? Pá, portanto, é complicado. É mesmo um tema delicado. Sinto que, por muito que nós façamos, mesmo como cidadãos e tentarmos estar com um comportamento decente em discotecas e bares, acho que não vai compensar a malta que só faz porcaria e, portanto, está aqui uma situação mesmo muito complicada. Qual é que é o meu conselho para vocês? É pá, protejam-se, evitem este tipo de confusões, evitem este tipo de conflitos, acreditem que há a malta que vai para a noite só para criar conflitos e só para criar confusões, da mesma forma que vão para cenas de futebol e fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, há a malta que vive para isto, que vive para estes conflitos, para causar stress a outros e, portanto, protejam-se da forma melhor que conseguirem e é o melhor conselho que vos consigo dar, muito sinceramente. Eu, pá, pronto, felizmente, tive alguns desacatos na noite, nada por aí além, mas, felizmente, consegui-me sempre proteger em relação a isso. Também, principalmente, porque tinha um grupo muito grande de rapazes e, como éramos um grupo mesmo muito grande, havia pouca gente a meter-se connosco e a querer confusão. Mas, pá, compreendo que se forem sair aos pares ou aos trios é mais complicado não haver estes stress na noite. Mas, pronto, pá, malta, olhem, é o que é. É a minha opinião sobre este tema. Não há muito mais a dizer, verdadeiramente. Acho que é senso comum. Façam aquilo que vos compete, pá. Não causem desacatos. Não bebam até perderem a noção daquilo que estão a fazer porque eu acho que esse, principalmente, é o grande problema. É a malta cada vez beber mais e não ter noção de absolutamente nada do que está a fazer. E isso quase que ser romantizado. Hoje em dia há a cena de, pá, de romantizar o álcool e as bebidas e a javardice. Hoje em dia é boa da ficha se vocês desgraçarem todos. Pá, e na minha altura quando eu andava na faculdade também era. Percebem? Pá, e na verdade todos nós nos ríamos muito quando o nosso amigo estava todo fodido porque sabíamos que no dia a seguir passava, né? Mas verdadeiramente há casos em que não passa. Há casos em que as pessoas ficam mesmo estendidas no chão porque não se conseguem levantar da porrada que levaram de seguranças ou de um problema que causaram com outro grupo. Pá, portanto protejam-se a vocês mesmos nestas situações, ok? Acho que é muito importante. Malta nova que esteja a ver este vídeo tenham em atenção isto e protejam-se sobretudo também os vossos amigos. Se não forem caso de pessoas que bebam muito pá, protejam os vossos amigos que o façam e tentem ter cuidado com isto. Está bem? Cada vez está a pior. Muito sinceramente. Obrigado por terem visto este vídeo. Malta, se viram pá, deixem o vosso likezito. Se quiserem sigam-me nas redes sociais estão todas embaixo na descrição. E por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez obrigado por verem o vídeo de hoje, malta. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Até à próxima.